Uma forma de socialização e também fonte de renda, o artesanato rural é uma alternativa para muitas famílias gaúchas. E a Emater atua desde a capacitação até a inserção dos artesãos em espaços de comercialização. Conheça um pouco do trabalho desenvolvido junto aos artesãos do Vale do Rio Pardo. O artesanato rural é uma atividade geradora de renda para muitas famílias gaúchas. No Rio Grande do Sul, em 2019, foram 5.214 pessoas que trabalham com artesanato rural e mais de 21 mil pessoas na área de habilidades manuais assistidas pela Emater Ascar. Somente na região de Soledade, nesse mesmo ano, a instituição atendeu 1.789 pessoas em atividades de habilidades manuais, sendo que 323 pessoas da região têm no artesanato rural uma fonte de renda, além de uma importante forma de socialização no meio rural. O artesanato, além de ser uma importante atividade de terapia ocupacional, ela também serve de socialização no meio rural, pois as famílias e as mulheres, principalmente, se unem para trocar receitas, para trocar novas habilidades, novos conhecimentos. Mas ela também é uma importante atividade geradora de renda. Em algumas situações ela é complementar e em outras atividades ela é a principal atividade geradora de renda naquelas propriedades. Temos na região famílias que vivem apenas no artesanato. Quando ela é complementar, normalmente essa renda fica nas mãos das mulheres. Elas que gerenciam o que é um importante ponto também a ser considerado, pois estamos trabalhando com geração de renda para as mulheres. Uma das características do artesanato rural é o aproveitamento e valorização do material existente nas propriedades, como a palha de milho, buchas vegetais, porongos, sementes e outros. Além de incentivar o artesanato, a Emateras Car atua na capacitação dos artesãos e na viabilização de espaços para comercialização. Através de capacitações, intercâmbios para trocas de experiências. E nessas capacitações são abordados principalmente o uso da matéria-prima existente na propriedade, para que o artesanato crie uma identidade cultural, uma identidade com o local onde a família, o território onde a família reside. E também no sentido de reduzir os custos, valorizando os produtos da sua propriedade, do seu meio. Uma das capacitações realizadas visou qualificar os artesãos e expositores da parcela de artesanato rural no espaço da Emateras Car, na Expo Agroafubra. Feira que acontece anualmente no município de Rio Pardo e é conhecida como a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil. Realizada em dois módulos, no ano de 2019 e em parceria com a Fubra, a atividade foi ministrada pela designer Fernanda Skolowski e abordou temas como diagnóstico, sensibilização e peças produzidas em fibras e madeira. A gente fez um curso de capacitação com a Fernanda, aonde ela nos explicou como colocar o produto na mesa, como mostrar o produto ao cliente, ressaltar a qualidade do produto. Também aprendemos mais a dar atenção aos nossos trabalhos no acabamento. Também colocar algum detalhe nos trabalhos para agregar valor. Também nós aprendemos a apresentar o nosso trabalho de uma outra maneira ao nosso cliente, para assim aumentar as nossas vendas. Também usar as redes sociais para divulgação. Música 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 Música